Oi, oi meus amores! A receitinha de hoje é esse bolo de milho com rapadura, super diferente, mas fica muito gostoso e é muito simples de fazer. Então, bora acompanhar o passo a passo dessa receita comigo. Na tigela vou colocar dois ovos, duas colheres bem cheias de margarina, pode ser manteiga também. E aí aqui, pessoal, vou misturar muito bem esses ovos aqui com essa margarina, tá? A minha aqui, ela tava na geladeira, mas se você tiver ela natural é melhor ainda, tá bom? Bati muito bem por dois minutinhos pra tirar o cheiro de ovo e tá com esse aspecto assim talhado, pessoal, porque a margarina tava na geladeira, ó, mas não tem problema, tá? Agora vou colocar uma colher de chá de cravo, ó, eu pilei o cravo pra ele ficar só o pozinho, tá? Vou colocar aqui, se vocês não gostar, gente, não precisa colocar, mas essas especiarias aqui faz toda a diferença nesse bolo. Aqui eu venho com uma colher de chá de eva doce, ó, tá vendo? Vou misturar aqui, agora vou tá adicionando um pacotinho de coco ralado em flocos grosso, ó, pode ser em flocos finos também, mas eu gosto do flocos grosso porque a gente sente o coco no bolo, né? Aí é só misturar muito bem. Agora eu vou adicionar um pacote de milharina de 500 gramas. Essa receita, ela é feita com esse aqui, que é a milharina, né, tem de várias marcas, não importa a marca, o que importa é que seja esse do floco mais fino, tá? Aí vou colocar um pacotinho desse aqui. Na sequência, vou adicionar um litro de leite. Vou misturar aqui muito bem e vamos deixar essa milharina hidratar aqui nesse leite, a milharina e o coco ralado. Ó, pessoal, tudo bem misturado, agora a gente vai reservar essa misturinha aqui e vamos preparar a rapadura. Enquanto a gente vai preparando a rapadura, a milharina vai hidratando aqui nesse leite. Não tem um tempo certo, vamos preparar a rapadura. Quando a rapadura estiver pronta, aí a gente já adiciona essa misturinha aqui, tá? Então vamos deixar reservado aqui e vamos preparar a rapadura. Pessoal, a preparação da rapadura é muito simples também, vamos precisar de uma rapadura dessa, tamanho padrão. Essa rapadura, como vocês estão vendo aí, pesa 825 gramas, tá? Eu gosto de utilizar sempre essa rapadura aqui, mais escurinha, não gosto daquela amarela, mas aí fica gosto de vocês. Se vocês preferirem aquela amarelinha, também dá certo, tá? E agora vamos precisar quebrar toda essa rapadura. Vou quebrar rapidinho e já volto. Quebrei toda a rapadura, ó. Agora a gente vai levar no fogo com um litro de água pra desmanchar toda essa rapadura. E é necessário quebrar, pessoal, pra desmanchar mais rápido. Se vocês não quebrar, é capaz da água secar e não desmanchar toda a rapadura. Então é preciso quebrar assim, tá bom? Peguei aqui uma panela grande, vamos colocar a rapadura dentro da panela. Peguei uma panela grande pra ficar melhor pra mexer, porque quem não sabe, gente, como faz esse bolo, quem nunca fez, a gente vai preparar tipo um mingau e depois é que a gente vai assar esse bolo no forno. Então eu vou colocar aqui na panela a rapadura. Venho com um litro de água. Aí vou ligar o fogo. E vou deixar aqui essa rapadura desmanchar completamente. Aí a gente vem com aquela misturinha que tá reservada hidratando. A rapadura já desmanchou, gente, ó. Tá só a caldozinha. Agora, pessoal, vamos coar, tá? Porque como a rapadura é feita de cana, pode ser que tenha bagacinhos de cana aqui, né? E a gente não quer sentir isso no bolo. A gente quer sentir a crocância do coco ralado. Não de bagaço de cana, né, gente? Então vou coar rapidinho. E olha só, pessoal, o tanto de bagaço. Olha isso, tá vendo? Então por isso que a gente tem que coar. Agora eu vou voltar novamente pra panela pra gente preparar o mingau desse bolo. Voltou a calda pra panela, agora vamos adicionar a migarina que a gente deixou hidratando. Vou colocar aqui, ó. Pode colocar todo de uma vez. E aí vamos mexer, pessoal, até formar o mingau. Não pode parar de mexer, tá? Vamos ficar mexendo até engrossar. Quando engrossar, aí eu mostro o ponto certinho pra vocês. Pessoal, e nesse momento aqui vamos baixar o fogo, tá? É melhor baixar pra não correr o risco de grudar na panela e queimar o seu bolo. E também, gente, pode tá ligando o forno já, tá? Pra já ir pré-aquecendo. Lembrando, pessoal, que nesse bolo não vai fermento. Já começou a engrossar. Ó, gente. Começou a fazer essas borbulhazinhas, ó, tá vendo? Esse é o ponto, tá? Começou a fazer isso aqui, vocês vão ficar mexendo por mais três minutinhos pra dar uma cozida nessa milharina. Prontinho, meus amores. Fiquei mexendo aqui por três minutos. Agora vamos transferir pra uma forma untada e enfariada com manteiga e farinha de trigo. Adicionou toda a massa aqui na forma. Vamos arrumar bem direitinho pra o bolo ficar bem bonito, né, gente? Agora é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus. Pré-aqueça o seu forno 10 minutinhos antes de colocar o bolo no forno. Aí vamos deixar lá de 30 a 40 minutinhos. O tempo eu falo certinho pra vocês no final do vídeo. Lembrando que quando você enfiar o palito ou a faca vai sair levemente sujo porque é um bolo cremoso. Então vou levar lá e já volto com vocês. E o bolo já assou aqui no meu forno. Ficou 40 minutinhos. Lembrando que pode variar de forno pra forno. Pode ser que no forno de vocês fique mais ou menos tempo. Então depois de 30 minutinhos vocês podem abrir o forno sem medo e ver se o bolo tá assado. Se tiver assado ele vai sair levemente sujo o palito ou a faca porque é um bolo que fica um pouco cremoso. Mas se sair muito sujo aí deixa mais um tempinho no forno. Lembrando gente que esse bolo ele já tá cozido porque a gente coziu a massa. E a gente ele deixou no forno de 30 a 40 minutos. Então não tem perigo de ficar um bolo cru. Vou retirar aqui do forno e deixar esfriar pra cortar e mostrar pra vocês o resultado final dessa delícia. Gente tem que deixar o bolo esfriar bem pra poder cortar. Senão vocês não vão conseguir cortar tá? Porque mesmo que ele fique bem assado ele é um bolo que quando tá quente ele fica cremoso demais. Tanto que quando você vai enfiar o palitinho ou o garfo pra ver se tá assado vai sair levemente sujo. Não muito mas levemente sujo. Então agora eu vou mostrar pra vocês como fica essa delícia por dentro. Gente esse bolo tá divino. Meus amores olha que pedaço de bolo gente. Olha isso. Hummm muito gostoso. Olha como ele fica por dentro gente. Olha o coco ralado. Fica bem firmezinho depois que esfria. Hummm. Meus amores esse bolo ficou muito gostoso. Sugiro muito que vocês façam essa receitinha aí na casa de vocês. Espero que tenha gostado da receita. Se gostou deixe o like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações e compartilha muito essa receitinha. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau.